Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma semana de trabalho e muita informação juntos. Hoje é segunda-feira, 23 de agosto. Veja os destaques aqui no segunda edição. Confusão termina em morte no litoral gaúcho. Brigadianos atiram e matam o policial rodoviário federal durante a abordagem. A investigação é para saber, será que houve abuso de autoridade? Novas regras. Fique atento para as mudanças no funcionamento do comércio. Bares, restaurantes, entre outros, aqui na capital. Já, já os detalhes. Cultura e saúde. Veja como a iniciativa de um hospital de Porto Alegre está garantindo momentos de alegria aos pacientes e o sustento de artistas. A cultura encanta, a cultura humaniza, a cultura salva. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha pessoal, notícia importante. Na abertura do segunda edição, já estão valendo os novos protocolos sanitários aqui para a capital dos gaúchos. A maioria das atividades econômicas teve as regras alteradas com mais flexibilização. Vamos tentar entender esse processo que a prefeitura já apresentou. Quem nos explica lá da redação, Gabi Lirina. Bom sempre te ter de volta ao segunda edição, minha amiga. Boa noite. Oi, meu amigo Chamalho. Boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, olha só. Tem três exceções de três áreas que nada muda, tudo segue. Que são as áreas de educação, transportes e também das competições esportivas. No restante, flexibilizou e flexibilizou bastante. Vamos jogar na tela aqui para vocês então. A gente fez um resumo para que vocês possam acompanhar os principais pontos. A gente começa falando sobre restaurantes e similares. Acaba aquela limitação de ocupantes por mesa, mas ainda segue proibido consumir em pé e também abrir as pistas de dança. O buffet tem que ter protetor salivar e higienização das mãos. No comércio, o distanciamento de no mínimo um metro em ambientes abertos e de no mínimo dois metros em ambientes fechados. Cinemas, casas de shows, até 400 pessoas não precisa autorização municipal para fazer o evento. Acima desse número tem que ter autorização. A ocupação máxima é de 75%. Missas e serviços religiosos sobe de 50% para 75% o número de fiéis. E os assentos têm que ser intercalados, ou seja, uma cadeira vazia, outra ocupada. Atividades físicas e academias, ambiente aberto com dois metros de distanciamento e ambiente fechado é quatro metros de distanciamento. Obrigatório, claro, o uso da máscara. E ainda segue chamado e proibido compartilhar aqueles equipamentos de academia, de atividades, sem higienizar. Segue esse processo, esse protocolo não muda não. O uso de máscara ainda segue obrigatório em todos os locais internos e externos, não só em Porto Alegre, como no Rio Grande do Sul. E claro, né, a chamar distanciamento, mesmo que as regras ainda façam essa questão do distanciamento, a gente também tem que saber, a gente também tem que continuar cumprindo essas regras, né, a chamar. É, exatamente isso. Tu sabe que no sábado, Gabi, fui almoçar com a família num restaurante que era buffet, que eu vou geralmente... E era tanta gente, tanta gente, que eu pedi desculpa, dei a volta e fui num outro que era alacarte, um pouco mais calmo, porque isso nos assusta, né? As pessoas têm... parece que a comida vai sair correndo ali do buffet, as pessoas precisam ter educação mínima, né, Gabi? Aguardar, à sua vez, ali, ordeiros, porque um restaurante muito cheio me impressiona e não é positivo isso, né, Gabi? Claro que não, porque nós temos aí a ameaça da variante Delta, né? A variante Delta, que segundo os especialistas, já há comprovação de que ela é muito mais transmissível, ou seja, ela passa muito mais facilmente de um indivíduo para o outro. Então, esses pontos aí de muita gente de aglomeração é o festival pra Delta, né, chamar. Então, fica claro, obviamente, toda essa atenção da população ainda. Sem dúvida, minha amiga, daqui a pouco a gente volta a conversar com a Gabi sobre cultura. Os comerciantes precisam sobreviver, a gente sabe disso agora, a nossa atitude vai impactar na continuidade dessa flexibilização durante a pandemia, enquanto ainda não estiver controlado. Olha, enquanto isso, infelizmente, aumentou o número de infectados, falamos sobre isso agora, né? Surto de Covid-19 no Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre. Já são 156 casos confirmados dessa doença entre pacientes e funcionários. 18 pessoas perderam a vida, todas estavam internadas no hospital. Outros surtos pelo estado também preocupam. Em Nova Petrópolis, na Serra, 19 internos e 14 funcionários de um lar de idosos testaram positivo. Um desses idosos morreu. Já em Carazinho, são 38 casos positivos também, um mesmo asilo, o mesmo tipo de estabelecimento. Dois já perderam a vida. Em Bento Gonçalves, também na Serra, quatro funcionários e sete crianças de uma escola infantil se contaminaram. Portanto, aí, todo cuidado é pouco, gente. A pandemia não está sob controle e a nossa atitude realmente faz a diferença nessa hora. Cuidados, máscara, álcool gel e distanciamento para a gente empurrar para bem longe a Covid-19. E olha, um policial rodoviário federal foi morto no litoral gaúcho durante uma tremenda confusão que envolveu os dois filhos dele. Isso hoje de madrugada, na segunda-feira. Um desses rapazes ainda permanece hospitalizado. Vamos conversar agora ao vivo com a Luciana Incoma, que tem mais informações. Confusão e tragédia, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chamali. Boa noite a todos. Pois é. E olha, segundo a versão da Brigada Militar, essa confusão teria começado numa padaria, lá de Torres, que fica na entrada da cidade, onde os dois irmãos teriam comprado cerveja, teriam demonstrado um comportamento agressivo. Um funcionário teria, então, feito a denúncia. E uma viatura da Brigada Militar começou a circular pela cidade, em busca dos dois, até que encontrou o carro onde eles estavam, em frente ao prédio onde a família mora. Vamos ver os detalhes, então, na reportagem. Neste vídeo, um PM tenta imobilizar Fábio Augusto Sorteia, de 37 anos. O outro militar chega e bate com um cacetete. Em seguida, o homem recebe vários socos na cabeça. Enquanto isso, o pai dele, que está de bermuda, o irmão mais novo e um vigilante de capacete, entram na confusão. Em outra imagem, é possível ver quando o PM atira contra os irmãos, que estão em luta corporal com outro agente. Segundos depois, ele dispara novamente. Fábio é atingido e cai sobre a mãe, que havia chegado para ajudar. O pai pega o cacetete e é baleado no peito. A polícia recebe reforços e, mesmo com os dois homens feridos, os PMs batem e chutam no irmão mais novo, Luca, de 33 anos. O pai dele, Fábio César Sorteia, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O homem, de 59 anos, era policial rodoviário federal aposentado. Segundo o delegado que investiga o caso, os filhos da vítima foram presos por resistência, desobediência e tentativa de homicídio. Eles já tinham antecedentes, como ameaça, lesão corporal e posse de drogas. Um deles está sob custódia aqui da Polícia Civil na delegacia e o outro está sob custódia do hospital, porque ele também foi atingido por um disparo de armadura durante essa abordagem da Brigada Militar. Para o advogado das vítimas, o que aconteceu foi uma execução, já que pai e filhos não estavam armados. A defesa registrou ocorrência de homicídio doloso e tentativa de homicídio contra os PMs. O caso também será investigado pela Corregedoria da Corporação. Eu já determinei ao comandante do batalhão que imediatamente retirem esses policiais das ruas, que eles sejam afastados enquanto eles estiverem respondendo a este IPM. E também determinei que eles sejam apresentados no nosso gabinete social, a fim de que já comece um trabalho psicológico. Pois é, Shemali, ali na reportagem, não sei se ficou claro, mas a defesa registrou essa ocorrência contra os PMs, acusando eles, então, de tentativas de homicídio e de homicídio. Uma última informação, Shemali, o corpo do Fábio César Zorteia está aqui no IML em Porto Alegre, já foi liberado, agora só faltam algumas questões de cartório. O enterro deve ocorrer amanhã pela manhã em Torres, por volta das 9 horas. E o filho segue em estado grave, lá no hospital de Torres, e há informação de que ele pode ser transferido aqui para Porto Alegre. Shemali. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. É, olhando o vídeo, o relato das duas partes, me parece que o erro está dos dois lados, né? De um lado, dois rapazes alvos de uma abordagem que não teriam aceitado a abordagem da Brigada Militar. Chega o pai para tentar intervir, para se identificar como policial rodoviário federal, só que aí os ânimos já estão exaltados demais. E a polícia, sim, acaba, de certa forma, extrapolando a força, né? O poder que o Estado e a farda lhe dá para conter uma situação como aquela. Não sou especialista, não sou perito, mas um tiro quase que a queima a roupa. Cadê o tiro de advertência? E por que não aceitaram a abordagem? Isso tudo tem que ficar muito bem explicado, tanto no inquérito da Polícia Civil, como no inquérito policial militar, por parte do comando da Brigada. E acertou o comando em afastar esses dois soldados do policiamento, encaminhar para, enfim, tratamento psicológico, todos os trâmites. Agora, é preciso que a verdade real venha à tona. Existem duas versões de um mesmo fato, e no meio disso tudo, uma tragédia, a morte de um pai de família e um filho entre a vida e a morte no hospital aqui em Porto Alegre. Olha, quase meia tonelada de cocaína foi apreendida pela PRF aqui na região metropolitana. Foi a maior apreensão da droga realizada esse ano aqui no nosso Estado. Esse é o destaque inicial do Giro de Notícias. Os 422 quilos de cocaína estavam sendo transportados no porta-malas de um carro roubado. O homem de 48 anos que dirigiu o veículo foi preso em flagrante. A droga foi avaliada em 63 milhões de reais. Aos policiais, o suspeito admitiu que foi contratado para transportar o entorpecente até Camacuã, na região sul do Estado. A abordagem foi na BR-290, em Eldorado do Sul, neste domingo. Uma loja que vende produtos para casa foi invadida por um casal de assaltantes em Ijuí, na região noroeste do Estado. O homem e a mulher foram pegando o que viam pela frente. Eles conseguiram levar o celular do estabelecimento, objetos de decoração, jogo de coxa e lençóis. O furto só não seguiu porque o alarme disparou e a dupla fugiu. O arrombamento foi na madrugada de sexta-feira. Até agora, eles não foram identificados pela polícia. Um idoso de 73 anos foi preso por receptação por estar circulando com esta caminhonete roubada na BR-101, em Torres, no Litoral Norte. O homem, que já tinha antecedentes, contou aos policiais que comprou o carro pela internet e que a entrega foi feita na casa dele. A caminhonete será devolvida ao proprietário, que é de Cachoeirinha. E agora o esporte e o futebol, olha o fim de semana, foi positivo para a dupla Grenal até que, enfim, gente. O Grêmio venceu o Bahia no sábado, respirou um pouco mais aliviado. Já o Inter empatou na casa do Santos, lá na Vila Belmiro, já no domingo. Com esses resultados, a tabela de classificação ficou assim. O Internacional é o melhor gaúcho, por enquanto, no décimo lugar. Outra novidade colorada é que Thiago Galeardo está de malas prontas. Ele viaja nas próximas horas para jogar no Celta da Espanha. Time treinado por Eduardo Cudê, que comandou o Inter no ano passado. O Grêmio segue dentro da zona do rebaixamento, mas ao mesmo tempo escapou do penúltimo lugar. Falando em tricolor, o time venceu o Bahia por 2 a 0 e ganhou moral para encarar o Flamengo de Renato Portaluppi, quarta-feira, pela Copa do Brasil, na Arena. E olha, esse jogo, gente, entre o Grêmio e o Flamengo vai mesmo acontecer sem a presença de público aqui na Arena. O Flamengo estava pleiteando que houvesse torcida nos estádios, tanto na Arena quanto no Maracanã, mas o governo gaúcho negou o pedido de forma ponderada. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, opções de turismo e lazer para quem gosta de cultura e história da nossa terra. São os encantos de inverno. E ainda, gente, o hospital junta música e medicina no tratamento de pacientes. Gabi e Lirina. Ah, Xemali, enquanto o corpo cura, a alma se enche de alegria. É uma história muito emocionante. Logo depois do intervalo, até lá. Está aí, gente. Ao longo da nossa viagem pela Serra Gaúcha, nós mostramos aí um pouco dos encantos de cada pedacinho da região. Paisagens belíssimas, gastronomia farta, pontos turísticos. E hoje, vamos explorar um pouquinho da cultura. Na tela. Nosso passeio começa por uma das igrejas mais visitadas do Estado. A igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, chama a atenção pela obra do pintor italiano Aldo Locatelli. Os painéis retratam passagens da Bíblia, como a expulsão de Adão e Eva do Éden, o juízo final e a Santa Ceia. Outro ponto imperdível de visitação aqui em Caxias é o Museu da Casa de Pedra. A edificação, construída há 140 anos, remonta a uma época da história em que a pedra sentada e rejuntada com barro era a única maneira que os imigrantes tinham para construir suas casas. A casa conta com uma sala e um quarto cheios de objetos antigos, que ajudam a ambientar a vida na região há mais de um século. Mas o que mais chama a atenção é a cozinha, o coração da casa de todo descendente de italianos. Chão de pedra, forno a lenha, a mesa grande para acomodar toda a família e, claro, muitos utensílios para fazer uma boa comida. Ela tem muitos detalhes que são iguais da casa onde eu nasci há 55 anos atrás. Mas Caxias também guarda outros segredos. A fazenda da família Bertucci é uma dessas joias. A casa, construída na década de 30, na localidade de São Jorge da Mulada, é uma espécie de museu dos irmãos Bertucci, uma das duplas de maior sucesso da música gaúcha. Foi nessa casa onde o Ritmo Bugil, o único genuinamente gaúcho, ganhou reconhecimento. O macho bugil, ele faz uma dancinha para tentar conquistar a fêmea. Ele faz dois passinhos para lá, dois para cá. Agora, se você gosta de livros, a gente dá um pulo na cidade vizinha de São Francisco de Paula. A livraria Miragem é parada obrigatória, seja pela arquitetura, pelo ambiente acolhedor ou pela variedade de livros espalhados pelos três andares. O empreendimento foi erguido para preservar a cultura local e o trabalho para garantir a identidade do município tem surpreendido os visitantes. É um ambiente muito bonito, tem a história toda, né, da antiga, da cidade. Parada obrigatória, referência, né. Isso é riqueza, gente, isso é orgulho da gauchada. Olha, cultura é sempre conhecimento e dá para aprender viajando. Vocês querem mais sugestões? Acesse o site do Encantos de Inverno e confira as dicas da minha amiga Bruna Colossi. Olha, ela preparou boas dicas, séries, rotinas de trabalho e também de estudo, tudo à distância. Tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Vá lá, dicas da Bruna, acesse o site e confira tudo dentro do nosso Encantos de Inverno. Realmente um projeto encantador para todos os gaúchos e para os turistas que vieram visitar o nosso estado. Aí, dicas de Bruna, as dicas da Bruna. Olha, passar um tempo, e esse assunto tem a ver com cultura também, viu. Passar um tempo em tratamento médico não é uma situação nada confortável, gente. Ainda mais dentro de um hospital. E foi pensando nisso que um hospital aqui de Porto Alegre criou um projeto que valoriza a arte para a vida. Vamos se emocionar, junto com a Gabi Leirina, para contar os detalhes dessa história, né, minha amiga? É cultura, é tratamento, é autoestima, tudo isso visando a cura, né, Gabi? Parece que o pessoal vê, assim, histórias bonitas, emocionantes, que querem que eu chore, né? Vé, Gemari? Choramos juntos. Vamos chorar juntos, meu amigo. É o seguinte, é uma iniciativa muito bonita que está sendo realizada aqui no hospital. São Lucas da PUC, que fica aqui em Porto Alegre, e que é muito simples, Gemari. Os pacientes que estão passando por um momento muito delicado, pacientes que estão em tratamento contra o câncer, por exemplo, fazendo quimioterapia, ou então hemodiálise, ou então pacientes psiquiátricos, eles receberam tablets. E com esses tablets, eles conseguem assistir shows ao vivo, de música, shows de dança, filmes, conseguem até interagir com esses artistas, chamarem, olha só que bacana, podem até pedir música, digamos assim. É muito legal, isso tem mudado muito a relação desses pacientes que estão aí lutando para ficarem bem de saúde. Nós conversamos então com o idealizador desse projeto, vamos ouvir o que ele disse. A gente fica muito feliz em saber que, pelo menos durante uma hora, esses pacientes estão ouvindo um pouco de música, estão pensando em coisas boas, estão tendo um pouco de descanso e estão enfrentando seus tratamentos da melhor forma possível. Afinal de contas, a cultura é uma forma de nos humanizar, mas também de fortalecer, inclusive nos nossos momentos mais duros, nos nossos momentos de doença. É verdade, né? A cultura, a música, faz a gente viajar, fica mais leve, né, Chamale? Olha só, que bacana, esses artistas, eles foram selecionados pelo Instituto Cultural da PUC e eles estão recebendo cachê. Então, pensa só que importante isso, que simbólico nesse momento de pandemia em que o setor da cultura sofreu e ainda sofre muito, né, Chamale? Uma via de mão dupla, né, Gabi? Todo mundo ganha com essa história, com esse projeto lindo isso, lindo demais. E nós ouvimos um músico, vamos ouvir. Eu tenho uma satisfação muito grande em participar desse projeto, porque é um jeito, é uma forma de eu devolver com música o bem que a música me faz. Claro, vamos ouvir as pacientes então, roda aí. A gente pensa mais na vida, né? A música traz muitas lembranças. Traz alegria, ameniza o sofrimento. É uma forma muito gostosa de passar o tempo. Opa, caiu um cisco aqui, Chamale. Que bonito, né? Que emocionante mesmo. Parabéns, parabéns pra PUC, pro Hospital São Lucas e pra esses pacientes que estão ali, ó, lutando por uma vida melhor, né, Gabi? É, porque é um momento muito delicado, né, Chamale? Então, toda essa forma de música, cultura, assistir a um filme faz com que passe mais rápido aquele sofrimento ali, né? Tenho certeza que quando vem esse tipo de doença, as pessoas têm que enfrentar, precisam de força pra enfrentar. Então, neste momento que tá ali recebendo o tratamento, fica mais leve, né, Chamale? Cultura é que nem samba, né, Gabi? E como diz o refrão, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Não é, isso aí. A todos, valeu Gabileirina, a todos, uma ótima noite de segunda-feira, na sequência o SBT Brasil, bom início de semana, até amanhã, tchau, tchau.